Música Agricultor Batogadê Triste, tamba produto local, a folha em mercado. Grupo agricultores e a soco Batogadê, posto administrativo, vale bom município, Bobonaro, expressa-se de sentimento triste, tamba produto horticultura, nebe sirakia, canessan tomate, lis, aimanas no seloctan, la folha em mercado. Situação ne acontece tamba produto importação russe estrangeiro, anessan tomate no produto siracelo, nebe sirkule, ia mercado, rofolha em barato lheu. Tamba ne agricultor sirai e a soco refera e diz o governo, ato regula produto importação sirai-rucinação vizinho, onde foi para a agricultura e a produção local. O que eu quero dizer é que se você quer dizer, eu quero dizer que a agricultura é uma iniciativa do serviço para agricultura. O que você quer dizer é que a agricultura não pode fazer isso? Eu tenho atenção, porque a agricultura tem um problema. Eu tenho importância de arras e não tenho uma folha de arras. Se você for importância de arras, mas não tem uma folha de arras. Então, a gente tem que fazer a produção de rádio. A gente tem que ter atenção e atividade. A gente tem que minimizar ou reduzir. Pelo menos, semanais ou fulais, por mês, semanais, semanais. Agora, a gente tem que ter a produção de rádio. Então, a gente tem que fazer a produção de rádio. Então, a gente tem que ter a produção de rádio. A gente tem que ter a produção de rádio. A gente tem que ter a produção de rádio. A gente tem que ter a produção de rádio. A gente tem que ter a produção de rádio. O ministro do Comércio na indústria, Filipe Xenino Pereira, na Biela, visita para o Grupo Agricultor Hirakne, em Coraza, na Fata, em Tosnã, em Sirene, até mantém na Fata em quantidade de produção, também o governo se limita à atividade de importação e a área fronteira, baseado por regulamento na Biela Maquia. A Culeba Hirakne mantém na Fata em produção, garante a produção, garante a sustentabilidade da atividade de horticultura. Muitas pessoas, como direção de serviço MCI, município de Bobanaro, a gente tem que ter a produção de suco, a gente tem que ter a produção de suco, o agrikultor, o resultado, é uma motivação muito a gente tem que ter a produção. Mas, nós temos regulamentação que o INSAMA é limitada a atividade. Agora, o importante é que nós precisamos de socialização, de intervenção direita em campo. Também, nós somos diretores do município para o nosso assunto. Nós somos diretores do INSAMA. O INSAMA, nós somos diretores do INSAMA. Nós somos diretores do INSAMA. Nós somos diretores do INSAMA. O Grupo Agricultura Iracné participa na competição inovativa do Ministério do Comércio na Indústria no reto de apoio de equipamentos no fundo do Ministério refere onde cria campos de serviços para a avencida área rural, no acesso à produção de horticultura e a relarão. Luciano Amaral, Jacinto Fouca, Xiamen.